Tempo Quente. Oferecimento. Lojas MM. Comprar barato faz bem. Hora da gente começar o nosso Tempo Quente. É hora da sobremesa do trabalhador. Boa tarde. Acabamos de ver aí o Taroba Esportes. Já passou por aqui também o Jornal Taroba. Agora é a nossa vez. É hora do programa do povo. A sobremesa do trabalhador, o nosso Tempo Quente. A imagem e daqui a pouco já vai ser reportagem dessa situação do homem que acabou sendo vítima de agressão. A gente vai trazer aí os detalhes, o atendimento da equipe do SEAT, que acabou fazendo esse atendimento durante a noite do homem que ficou ferido ao ser atingido por pedrada, foi na região do bairro São Cristóvão. A equipe da Polícia Militar também fez o boletim de ocorrência. E a gente já vai trazer os detalhes, então, do atendimento da equipe do SEAT, do homem que acabou se ferindo ao ser atingido por pedradas. Fato registrado durante a noite na região do bairro São Cristóvão. Já, já tem os detalhes. Já, já tem a reportagem. Ah, a gente vai também trazer daqui a pouco aquela situação do acidente registrado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. Veja que quatro pessoas ficaram feridas. Essa foi uma colisão frontal na 473, na região de Corbele. Quatro pessoas acabaram se ferindo nessa colisão frontal. Acidente registrado aí pela equipe da Polícia. Teve o atendimento da equipe da Defesa Civil com apoio das equipes do SAMU na 473, na região de Corbele. Aqui, quatro pessoas ficaram feridas. E a gente também vai trazer essa reportagem em detalhes, já, já, no Programa do Povo, aqui no nosso Tempo Quente. Hoje é sexta-feira, hein, gente boa? Eita que chegou a sexta-feira, hein, senhor Gino? O rei está em sextão. Chegou, hein? O rei está em sextão. Chegou a sexta-feira. Depois de um longo dia de trabalho, dia da bondade, tal e coisa, coisa e tal. Estamos aqui. Estamos de volta na normalidade. Sexta-feira com chuva, inclusive, né? Com chuva. Sexta-feira chuvosa. Hoje a barraca do beijo começou cedo, hein? Já começou bom, hein? É, já chegou. Já começou bombando. Já teve freguês hoje cedo aqui na barraca do beijo, hein? Daqui a pouquinho eu vou mostrar quem é. Já, já, nós vamos mostrar quem é. Passou por aqui já, logo cedo, na barraca do beijo, que continua funcionando. Está funcionando. Está aberto. Está a passos lentos, nem mais está funcionando. Pode ver que está funcionando a barraca do beijo do seu agenor. Está igual a obra pública, está a passos lentos, mas vai. Está funcionando. De vez em quando vai. Boa tarde, pessoal de casa lá. Mas, gente, me diz, então, boa tarde, povão, boa tarde, batatão. E nós queirás terminar a cabeçada. É, desse jeito. E desse jeito. Chegou a sexta-feira, hein? De sexta-feira. Isso é outra coisa, filha. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Não, 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 não. Isso é outra coisa. Depois nós falamos sobre isso aí. Depois nós falamos. Isso, né? Assunto, ponta-ora. É, outra coisa. Agora é o programa do povo, a sobremesa do trabalhador que está no ar, né? Isso. E a barraca do beijo. É, aqui é de Zé. É, doutor José. É de mamando. É cá do que? É de casero. É manchão. Aí, ó, todo mundo vê nós, hein? É de vagabundo. A trabalhador. Daquele jeitão. Todo mundo vê nós aqui no programa do povo. E nós. Enquanto você vai ajeitar uma aguinha para nós, que hoje eu estou naquela gripe. Pegou gripe geral, hein? Oh, meu Deus. Está todo mundo custifado, hein? Tem pisoado, né? Está brabo, hein? Hoje é gripão, a garganta está daquele jeito, hein? Chá de picão é bom, é? É, chá de picão é bom. Nós tomamos chá de picão. Qualquer chá que for bom, não tomar, porque está braba a coisa. A gripe pegou geral, está todo mundo gripado, hein? Delo amor de Deus, hein? Resfriadão geral, aí tem que... Muito chá, né, Gerardo? Se hidratar. Muito chá, hein? Tem que se hidratar. E repouso. Repouso. Porque o bicho não tem outro remédio, eu não sei. Chá quente e repouso, hein? Não tem coisa boa. Não tem coisa maior que me queira repousar, né? Ah, não é pra... Meu Deus do céu, se eu puder, se eu vivia repousando. É claro. Ó, vai lá fazer um chá pra nós falar nisso, Gerardo. Vem cá. Eu quero mandar agora, antes de começar com a parte informativa do programa, antes de trazer qualquer informação, eu quero mandar um grande abraço a toda a equipe do Proeste. Coloca aqui, filho. Capricha aí, ó. Proeste, oito anos realizando sonho. Boa tarde, meu amigo Fernando. E aí, eu cumprimentando o Fernando, eu vou estender o cumprimento pra todo mundo. Aí, a equipe é grande, a família é enorme e eu não vou conseguir lembrar aqui o nome de todo mundo. E aí, pra não cometer uma injustiça, eu cumprimento o Fernando, que é o 01 que a gente fala lá do Proeste, né? É o grande comandante do Proeste. E aí, cumprimentando o Fernando, a gente vai abraçar toda a equipe do Proeste. Aliás, ontem o Proeste fez bonito lá no Dia da Bondade. Você viu, né, Genor? Fiz bonito mesmo. Bonito, uma... Pessoal abraça a causa, né? Uma frota de veículos antigos, todo mundo passou lá pra tirar foto com os veículos do Proeste. Aliás, o Fernando me falava ontem que aquilo lá é parte da frota, que tem mais veículos que fazem parte de veículos antigos do Proeste. Legal, tava com uma presença, eles voaram muito bacana. Foi muito legal ontem a participação do Proeste lá no Dia da Bondade. O Proeste é parceiro nosso aqui da TV Tarobá e é nosso parceiro também no nosso trabalho social, né, Fernando? O Fernando sabe disso, a gente conseguiu construir uma casa inteira lá em Corbelia com auxílio social do Proeste. Agora, eu quero chamar a tua atenção que esse vídeo que nós vamos colocar aqui já tá viralizando, tá todo mundo vendo, tá todo mundo baixando, já tá rodando a rede social que você vai ver. Não vou mostrar aqui agora, mas você pode entrar na rede social que tá bombando esse vídeo do Proeste. Tá todo mundo vendo, é, viralização total na rede social. Vou mostrar pra vocês aqui, depois você pode correr lá pra ver esse vídeo que tá viralizando e tá bombando na rede social, que é o vídeo do nosso Proeste. Presta atenção, olha lá. Estamos aqui, ao vivo, e daqui a pouco a gente vai mostrar os carros antigos do Proeste. O Fernando já está com a gente aqui. Boa tarde, Batatinha. É um prazer mais em vez de estar aqui, com o Proeste sempre parceiro do Grupo Tarobá e muitas vezes até se funde no Dia da Bondade. Os carros amarelinhos é uma parceria que eu tenho com os regionais, que pra gente propagar. E é um carro antigo pra chamar atenção. Hoje ele é considerado os amarelinhos da sorte. Aqui é só uma parte dos amarelinhos que tem. Tem mais. Tem muito mais isso aí. Passa de oito anos, já vamos entrar pra nove anos que o Proeste vem realizando o sonho de muita gente. Aliás, vem transformando a vida de muita gente, né, Fernando? Olha, é uma satisfação porque é o seguinte, é uma empresa que realiza sonhos. E tem muitas pessoas que mudaram realmente a vida. Porque nós, nesses oito anos, já entregamos cinco casas. Nós, inclusive, aqui do programa, já fomos ajudados pelo Proeste. A gente conseguiu fazer uma casa, inclusive, em Corbelia, né? Então, o trabalho social que também é feito pelo Proeste, que é muito bom e é fortalecido também, né? Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, você mesmo pegou na mão na massa lá aquele dia. O Proeste contribuiu. O pessoal também descarregou lá um cimento e ajudou. O Proeste está oito anos realizando sonhos e ele sempre está também nessas casas sociais, que é considerada a marca do bem. Poder contar com vocês como parceiros dos eventos só se realizam quando nós temos grandes parceiros e vocês são um deles, né? E está incrível sentir essas pessoas todas mobilizadas para o bem. Está muito lindo. Dois anos sem atividades em função da pandemia. As pessoas estavam esperando. Tanto aqueles que querem doar, quanto aqueles que querem, que precisam receber, né? O Proeste é nosso grande parceiro, está aqui também com uma exposição de carros antigos, trazendo atrações para o nosso público vir até aqui. Nós ficamos muito felizes por ter parceiros que têm essa consciência de como é importante promover um dia que seja dedicado ao próximo, né? Como é o Dia da Bondade. Só para encerrar, falando agora de domingo que tem premiação, o pessoal correu e já adquiriu o Proeste. Fernando? A premiação domingo é fantástica. Sempre tem dois, três carros lá e a semana não é diferente. Dia 19, o Proeste vai sortear dois super carrões em uma super moto. Um Renault Kwid no terceiro prêmio e um Fiat Mobi mais uma Honda Bis no quarto prêmio. Compre agora o Proeste por apenas 10 reais. No terceiro prêmio tem um Renault Kwid e um Fiat Mobi mais uma Honda Bis no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 60 prêmios de 500 reais nos giros e 10 prêmios de 700 reais nos giros especiais. No terceiro prêmio tem um Renault Kwid e no quarto prêmio tem um Fiat Mobi mais uma Honda Bis. Proeste, 10 reais, cumpre já o seu. E 10 pila cartela. E 10 pila cartela, só semana. Ah, dá o recado. Nosso Fernandão aqui do Proeste, nosso braço forte aqui do programa do povo Proeste. Esse é o nosso grande parceiro da TV Tarubá, parceiro nosso aqui do Tempo Quente, do programa do povo, no nosso trabalho e também nas nossas ações sociais. Ontem, mais um dia, a equipe do Proeste provou que a equipe também é solidária e também faz o seu papel social há anos aqui na nossa cidade. Você viu a estileira do Fernando lá, seu Agenor? O Fernandão no chapéu. Tá no estileiro, hein? O cara tá no estileiro, hein? Você viu a estileira, viu? Tá no estileiro, tá no estileiro. Abraço aí o Fernandão e toda a nossa equipe do Proeste. Um abraço, muito obrigado e sempre firme na parceria com a gente aqui. Valeu, moçada. Abraço toda a família Proeste. Ismael Elias, pode ser agora. Então vamos já com o nosso link ao vivo. Ismael Elias, que beô danado é esse aí lá na região de Irati. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde, amigos do programa Depo Quente. Uma chacina, Batatinha, foi registrada ontem à noite por volta de oito e meia da noite na Vila São João, como é conhecido, é um bairro muito movimentado. Muitas pessoas moram ali, enfim. E houve esse caso registrado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, que agora segue com as investigações. Apesar do socorro médio ter sido mobilizado, pouca coisa pode ser feita, Batatinha. As cinco pessoas estavam na casa e foram surpreendidas por três homens armados com espingarda calibre 12 e efetuaram os disparos de arma de fogo. Três pessoas estavam no interior da residência, foram atingidas e morreram. Outras duas pessoas tentaram correr para o pátio, para o terreno da casa, foram atingidas e também morreram. Logo após efetuar os disparos, os três homens embarcaram, cada um em um carro e acabaram fugindo da polícia. Até o momento, a polícia não se pronunciou sobre esse caso, também nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil, mas segue com as investigações. Uma dessas pessoas foram identificadas com o primeiro nome ou por apelido e foi divulgada a informação. As pessoas, a princípio, quatro delas foram identificadas, eram quatro homens. Um deles é conhecido como Nardinho, o outro é o Eliton, o outro é o Jaime e o outro é o Alex. O Alex saiu há pouco tempo da cadeia. Ele estava usando tornozeleira eletrônica. E as investigações agora seguem a cargo da Polícia Civil, que levanta demais informações acerca desse caso. Denúncias ajudam a polícia também, o 97, o 90, enfim, para que a polícia possa localizar esses três homens. E a polícia agora trabalha para descobrir o principal motivo dessa chacina registrada ontem por volta de 8h30 da noite em Irati. Fica na região dos Campos Gerais do nosso Paraná. E assim, era por volta de 8h30 da noite, então, na Vila São João, quando eles foram atingidos, os corpos foram recolhidos, passam para o exame de necropsia, de praxe, protocolo, depois são liberados para os familiares, para os atos fônibris. Batatinha, essa foi a informação do caso de Irati. A outra informação que eu trago é que amanhã tem programa Tempo Quente. 11 horas da manhã, vou estar apresentando as notícias, o que foi destaque durante essa semana e também as notícias das últimas 24h e 48h. 11 horas da manhã no Tempo Quente, Batatinha. Tá certo, aí está o nosso Ismael Elias e amanhã, então, 11 horas, o Ismael já deu o recado, tem Tempo Quente, tem o programa do povo às 11h da manhã com o nosso Ismael Elias e essa é a informação que vem lá da região de Irati. Bora tomar um suquinho, senhor Genor? Bora! Opa, que esse aqui dá para a família toda, hein? Ó, mais gostosura para toda a família. Vem cá, Vila. Gostosura, adoro mais gostosura. Me acompanha aí se você é bom, me acompanha aí se você é bom, hein? Ó, tá vendo aqui, ó? Vai, Gabi. Aqui é um mais gostoso do que o outro, hein? Você já sabe que agora é a hora da gente dar aquela pausa para o frisco. O frisco tem o gostinho da fruta, ele rende um litro, eu falo isso todo dia aqui, e é rico também em vitamina C e já vem adoçado. Que coisa boa, hein? Além do precinho especial que cabe no seu bolso. Rende para toda a família, tá vendo aí, ó? E ainda por cima, o frisco tem uma variedade enorme de sabores. Tem laranja, tem uva, tem limão, maracujá, abacaxi. É mais de 20 sabores para você escolher o seu, hein? Tá vendo ele aqui, ó? Frisco gostoso, geladinho, maravilhoso. Aonde que tem? Nos melhores supermercados, hein? Também tem, né, Genor? Tem. É, isso aí. Então corre agora à tarde e pegue o seu frisco. Rende para toda a família, ó. Ó, mais gostosura para todo mundo. Rico em vitamina C, já vem adoçado, rende um litro e o precinho é especial. Eu não vou ganhar hoje, não? Tem, tem. Ah, você quer um? Eu queria um de tomate. Qual que é? De morango? Um de tomate, vem aí. Não, esse é morango. Ah, tá, isso, desculpa. Vou levar para você já tudo, hein? Ó, aonde é que tem, Genor? Tem também, também tem, também tem. Depois o recorde manda para ele, tá? Tá bom, deixa com nós. Isso, toma lá, cara, se lasca, vai. Cadê o... Vem cá, filho, cadê aquela situação do homem que acabou sendo agredido? Foi lá no São Cristóvão. Aí, ó, tá vendo? Seatos foi para o atendimento do homem que acabou, inclusive, tendo que ser atendido pelo médico. Foi atingido com uma pedrada no rosto. Foi na região do bairro São Cristóvão. Ismael Elias atualizou as informações agora há pouco dessa situação de agressão durante a noite lá no São Cristóvão. O corpo de bombeiros de Cascavel atendeu ontem na rua Emília Galaface um homem de 35 anos, aproximadamente, que foi ferido por uma pedrada no rosto. De acordo com as informações que foram divulgadas, o homem teria se envolvido em uma briga na rua de cima da sua casa. Foi aí que ele foi até a família para pedir ajuda. O socorro médico foi ao local. Após o primeiro atendimento, ele foi levado para o hospital. A polícia militar também foi acionada para fazer as diligências e entender toda a situação. Entender o motivo pelo qual ele foi agredido. A polícia não informou em primeiro momento, mas em conversas com outras pessoas que ali estavam, iria procurar o agressor. Outras diligências seriam feitas. Essa situação, então, de registro feito lá na região do bairro São Cristóvão, a imagem ali, mais uma vez, da equipe do SEAT que foi fazer o atendimento da ocorrência. O homem ficou ferido na região do rosto, foi atingido com uma pedrada no rosto. O pessoal do SEAT foi para o local e depois tiveram que também acionar o médico. Primeira viatura para o primeiro atendimento, você está vendo aí, ó. E depois o pessoal acabou acionando o médico também para ir ao local da ocorrência. Ferimento grave no homem que foi, como eu disse, atingido com uma pedrada no rosto lá na região do bairro São Cristóvão. Está chegando o inverno aí, hein? O friozinho está vindo. A atenção porque vai começar o inverno e a leve confecções já está por aqui também com muitas opções para você. Vem frio porque os looks quentinhos da estação estão aqui na leve confecções e você ainda compra em até 10 vezes na leve. E hoje tem algumas opções aqui. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Venho aqui hoje falar, Batatinha, trazer uma grande oportunidade. Como você falou, o frio está chegando e a leve já está se preparando e ajudando a todos os seus clientes a preparar o seu guarda-roupa. Pessoal, são muitas ofertas essa semana nas lojas leve. Temos várias opções em lã, tá, pessoal? Lã de verdade, não é poliéster, coisa muito boa. Por apenas R$ 79,90. Lã feminina e tem opções masculina também. Venho trazer uma outra grande oportunidade, pessoal. É só hoje e amanhã nas lojas leve. Jaqueta. Você que procura uma jaqueta da marca Pierre Ricardão, uma jaqueta mais tradicional, mais leve, muito boa para trabalhar, somente hoje e amanhã nas lojas leve por apenas R$ 99,90. É muito barato, uma grande oportunidade. Lembrando que nós estamos fazendo o nosso crediário em 10 vezes, com pula-pula, com a primeira para agosto. Isso aí, o chefe liberou. Ah, liberado. Vamos torrar, vamos vender esse inverno e vamos deixar o pessoal, todo mundo preparado para esse friozinho que está chegando aí essa semana. A sua loja é... Lembrando, a minha loja fica ali na Avenida Brasil, número 5202, em anexo ao Hotel Grand Prix. Estão um pouquinho para baixo ali, bem fácil de estacionar, bastante estacionamento. Vai lá que a gente vai fazer um bom negócio. Tá dado o recado, hein? Agora você já sabe, ó. Tá vendo aqui, ó. Vem frio, pode vir, porque os looks mais quentinhos da estação estão aqui na leve, a credi leve em até 10 vezes. Lojas aqui em Cascavel. Lembrando que agora tem a leve confecções também na cidade de Corbelia. Alô, Corbelia. Boa tarde, um abraço. Agora tem leve confecções também em Corbelia. Por falar em Corbelia, tem aquele acidente que a gente mostrou na abertura do programa, na 473, né? Acidente aqui, ó, com quatro vítimas, quatro pessoas ficaram feridas ontem, 473, batida frontal, um veículo contra uma colheitadeira. O Ismael atualizou também agora há pouco as informações, né? Agora há pouquinho o Ismael acabou atualizando as informações desse acidente, né? Foi na 369, falei 473, mas é na 369. No atendimento da Polícia Rodoviária Federal, 369, região de Corbelia, acidente frontal contra uma colheitadeira com quatro vítimas com ferimentos. Ismael Elias. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual. O atendimento ocorreu na PR-473. O detalhe é de que uma das pessoas envolvidas no acidente foi trazida para a Delegacia da Polícia Civil de Cascavel para prestar depoimento. Segundo as informações. De acordo ainda com o que foi relatado, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a batida frontal envolveu um Ford Fox com placas de braganei e uma colheitadeira. Com a força do impacto da batida, o carro ficou completamente destruído. O SEAT, SAMU e Defesa Civil foram mobilizados para atendimento às vítimas. No carro, quatro pessoas tiveram ferimentos. Duas delas ficarem em estado gravíssimo, foram atendidas e levadas para o hospital. A Polícia Rodoviária Estadual também registrou o caso e sinalizou, já que é uma rodovia bastante movimentada. Ontem era feriado e foi necessário o atendimento por parte da Polícia Rodoviária Estadual para fazer um relatório de atendimento e também encaminhar para a Polícia Civil. O que também deve saber o que aconteceu acerca deste caso. Foi uma ultrapassagem, foi má sinalização, se há pista com um problema, o relatório fica a cargo da Polícia Rodoviária Estadual. A pessoa que foi trazida para a delegacia prestou o depoimento e foi liberada. As investigações seguem e não há informações quanto às pessoas que estão no hospital. O hospital não informa o estado de vítimas que lá estão internadas. Ô gente boa, já coloca ali sem delonga, sem demora, a nossa Clínica Dentária do Povo. Aí, isso aí ó, Clínica Dentária do Povo. Tá vendo aqui ó, valorizando o seu sorriso. É na Castro Alves, 1959 a 10 metros da Avenida Brasil. Hoje eu vou falar o telefone lá ó, 3322 3548. O bom é você ir lá pessoalmente, fale com os atendentes, você vai ser bem atendido, o pessoal vai fazer o orçamento e você vai pagar suave, na boa. Tratamento completo, equipamentos de última geração e especialistas. Aquilo que eu sempre falo aqui ó, você não tem outro lugar para fazer implantes aqui em Cascavel, a não ser a Clínica Dentária do Povo. Meu amigo doutor Wagner Alcides já aparece por aqui. Aperta o botão e diga lá doutor. Olá, eu sou o doutor Wagner Alcides e falo aqui diretamente da Clínica do Povo, a clínica odontológica mais tradicional da cidade de Cascavel e região. Você que tem medo e pensa que o seu caso não tem solução, nós da Clínica do Povo podemos te ajudar. Somos a clínica odontológica que mais realiza implantes na cidade. Temos resultados fantásticos, fruto da grande experiência dos nossos profissionais e também de nossa estrutura, moderna e acessível. Harmonizando sempre a estética e a função dos seus dentes. Nós da Clínica Dentária do Povo estamos há mais de 25 anos no mesmo endereço, devolvendo a autoestima dos nossos pacientes. Venha até a Clínica do Povo. Ficamos no centro de Cascavel, na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil. Essa é a nossa Clínica Dentária do Povo. Vem cá, meu filho, acompanha nós aqui, vai, acompanha. Vem devagarzinho, acompanhando nós. Aê, meu amigo. Devagar que eu tenho na brintite, hein? Ajuda nós, né, Luiz? Vai devagar que eu tenho na brintite. Devagar, é. Isso, devagarzinho. Não corre demais que você deixa nós tontos aqui, hein? Vai tontos. Tontinho, eu caio de cabeça aqui, e aí como é que fica o negócio? Estão falando que vem frio aí, Zinor. Nossa, é o frio da gota sirena, né? Você viu que choveu hoje pela manhã, né? Choveu pela manhã. O Edu vai abrir uma imagem pra nós aí, pra gente dar uma olhada no tempo. Olha lá, como é que tá. Ah, tempão danado, hein? Tá gostoso pra dormir, né? Esse é o Terminal Leste, né? Oeste. Oeste, esse é o oeste, é? Isso. Ah, esse é aquele que perto da prefeitura, né, Zinor? Isso, que é o Rodoviante. Perto da rodoviária, perto da prefeitura, Terminal Oeste. Choveu bastante agora pela manhã aqui em Cascavel. Tá vendo a imagem do Terminal Oeste, próximo da prefeitura. Tem pimbão pra dar de bozé, né? Ah, tá uma beleza, né? Nossa, que delícia. Andar de bicicleta, então, nem se fala, né? Ah, meu Deus, sem paralema, sem nada. Ah, isso mesmo. Ah, benção. O que você quer, filho? Não, eu já falei que depois não fala os teus abraços. Não é agora, não. Você quer beijo? Depois, beijo. Não, comigo, não. Comigo, não. É outra coisa. Comigo, não tem mais outra barraca que o povo vai fazer e você beija aqui, né? Aqui, aqui, não. Aqui, meu genouro, é só as mulheres que beijam. É só as mulheres ou homens acima de 90 anos pra acompanhar das bisavós. Isso aí. Beleza? Caso contrário, não tem comércio. Não tem comércio, não tem comércio, não tem comércio, ó, promoção. É, ó, tá vendo? Mas é pras mulheres. Mulheres. Tentaram entrar na loja de novo? Oh, meu Deus do céu, hein, genouro? Descosta, ó, quem quer? Essa jovaiada, eu vou te falar, viu? Eu prefiro escutar, coitado, que consigo. Cambada de vagabundo, né? Tropa de nocego, olha lá. A loja foi alvo de tentativa de furto outra vez. Meu Deus. Isso foi agora pra amanhecer essa madrugada de sexta-feira. Dessa vez, os larápios, bandido, não conseguiram levar a mercadoria. Parece que da outra vez, tentaram também, é uma cambada de nocego, hein? Mais uma vez, a loja foi alvo de marginais. O Ismael, conta pra nós os detalhes aí dessa outra situação de tentativa de arrombamento. Quanto custa para ser um empresário? Quanto custa realizar um sonho? Esforços, dedicação, economizar, poder esquematizar, qual produto vai vender, o que vai fazer. E depois que tudo tá pronto, se monta a empresa. E aí, quando se monta a empresa, logo se pensa, vou poder lucrar pra poder sustentar a minha família e, quem sabe, crescer pouco na vida. Algo que muitas pessoas pensam. E aí, realizam sonhos de abrir a sua própria loja. Mas não esperam. Com a criminalidade, parece que as coisas piores ficam. Faz três meses que essa loja tá aqui. Uma loja de eletrônicos. Faz três meses. Eles inauguraram em 17 de março deste corrente ano. O proprietário resolveu realizar um sonho. Pra realizar um sonho, ele abriu esta loja e investiu. Mas agora tem sentido muito prejuízo. Não da economia, mas dos criminosos. Há cerca de 20 dias, 30 dias atrás, um homem, que estava em um carro, veio com o veículo, subiu nesta calçada e arrebentou tudo aqui. Aí o proprietário teve um prejuízo de aproximadamente 20 mil reais naquela ocasião. Há poucos dias, ele instalou essas barras de ferro para ajudar e evitar a criminalidade de aqui dentro entrar. Mas parece que alguém tá muito ousado, hein? Ah, nestas dias que se passaram, nestas madrugadas que se passaram, perceba que esta imagem de câmera de monitoramento, divulgada pelo proprietário, mostra uma das pessoas que pega um paver e atira na vidraça. A tentativa dele é de quebrar a vidraça para invadir a loja e ter acesso ao que estava lá. Agora, eu não sei se o cara é ruim de mira para não acertar a câmera ali ou se ele só quis causar dano mesmo. Tá meio longe ali, viu? Isso é ruim de mira, hein, jovem? Se a tua tentativa foi de acertar aquela câmera. Depois disso, ele tentou quebrar embaixo. A tentativa era de entrar, mas não deu certo. Tem grade por trás. E aí, o proprietário disse, olha, pensando bem, tô pensando até em fechar a loja. Não aguento mais esse prejuízo. Tem jeito, né, Agenor? Não tem jeito, né? É complicado. Não tem jeito. Oh, meu Deus do céu, viu? Vou te falar. É complicado. Aí, olha aí, ó. A gigante do preço baixo. Já chegou chegando, hein? Aqui é a maior rede de loja de móveis do sul do Brasil. No estado de Santa Catarina, em quase todas as cidades no estadão de Santa Catarina, tem MM. No Paraná, quase o Paraná inteiro. E também no Mato Grosso do Sul. A maior rede de loja de móveis do sul do Brasil é aqui, ó. MM Mercado Móveis. Compades e comades, começou o festeirê de ofertas da loja ZMM. Você tá convidado pra aproveitar preços pra andemais da conta. Lavadora Consul, a partir de R$ 159,90 mensais. Box Casal Molas em Sacadas, só R$ 139,90 mensais. Fritadeira Air Fryer, só R$ 39,90 mensais. É o festeirê de ofertas. Lojas MM. Você pode comprar nas lojas, no site, no app e pelo MMSAP. Ele queria levar os tênis, tudo chulezento dele pra doar no dia da bondade. Eu falei assim, cara, não pode, porque você tem que doar, ele não pode doar lixo. Não é pra levar lixo, não? Não é bom, não vai levar lixo, mas também não leva lixo. Você tem que doar, cara, ele queria levar aqueles tênis, é o podre dele lá pra doar no dia da bondade. Sujo ainda, né? Aí fica complicado, né? Tudo sujo, né? Complicado, complicado. Ajuda nós, né, filho? Ajuda nós. Aqui fica complicado. Ainda bem que você avisou ele, viu? Aí eu avisei, ele não fez essa cagada, senão ia acabar com o evento, né? Ó, ah, sabe o que eu lembrei? É. Dos churras que você vai fazer pra nós domingo. Eu vou? É, me falaram. E aí eu já vou... Ah, tá certo. Eu já vou falar o sal que você vai pegar lá. Não, eu vou levar o sal e você sabe que você vai levar a carne. É, sal de parrilha. Sal de parrilha que forte. Que forte, esse mesmo. Coloca aí, já que nós estamos falando do sal de parrilha que forte, porque você sabe que o que forte é o rei dos temperos, né? É o rei dos temperos, é o rei do sabor. E não é de hoje que a que forte está em Cascavel, ó. O rei dos temperos. Tem até um telefone aqui, ó. 9-99-94-15-51. Agora, se você quer ver lá no site, aí é o www.queforte.com.br. Se você for agora lá no mercado, aonde tem, Ingenor? Lá tem, lá tem. Temperos que forte. Não esquece de pegar o sal de parrilha que forte. Ele é um pouquinho mais fino do que sal grosso, mas dá um toque especial no churrasco, hein, Ingenor? O sabor é diferente, né? Nossa! É muito gostoso, é gostosinho. É bom demais, hein? Finalmente, ó. Ó, na próxima compra, não esqueça de levar pra casa o rei dos temperos. Rei dos temperos. Que forte, filho. Que forte. É bom demais. Que forte. O rei dos temperos. Inclusive, semana que vem vai ter uma festinha aí. Aí vai ter tudo certo. Tem minhas sortamina, vamos fazer. Olha lá, metade do programa já foi. Já foi metade? Olha lá, uma e meia. Ó. Então engraçando demais o relógio na hora do nosso programa eles passam mais graça no relógio. Eu tô com a minha estacuta, eu tô vendo 18. Verdade. Ah, tá, tá aqui. Ah, aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão, filho. Vai. Já que nós vamos. Já vou. Dá uma olhada nela e 4-5 no marinho. Tchau, tchau.